Música Municípios, estados e todo o país está sendo mobilizado para as conferências de saúde. Eu converso agora com o presidente do Conselho Estadual de Saúde no Rio Grande do Sul, Cláudio Augustin, que vai nos explicar um pouquinho como é que está sendo organizadas essas conferências. As conferências de saúde têm prisão legal. A cada quatro anos tem que ser feita conferência. Na conferência municipal, qualquer cidadão tem o direito de participar. Algumas cidades maiores, como Porto Alegre, fazem conferências distritais e estão para te participar da municipal, tu precisa passar pela distrital. E assim outros municípios fazem conferências pré-conferência. Mas todo o cidadão, seja urbano, seja rural, seja de qualquer tipo de etnia ou de qualquer, tem o direito a participar. Então, a conferência é esse espaço que vai ser discutido quais são as prioridades, quais de cada região. Esse conjunto de propostas vem para a conferência estadual e será discutido, analisado, e vão ser aplicadas no Estado ou vão ser remitidas para Brasília, em que todo o Brasil vão pegar as propostas nacionais e discutir para que tenha um documento final da conferência. E aquilo, conforme a lei, deve ser usado nos planos de saúde, seja no plano municipal de saúde, no plano estadual de saúde ou no plano nacional de saúde. Esse ano nós vamos ter que fazer um plano estadual de saúde. Nós vamos pegar as propostas que vieram, as diretrizes que vieram da conferência estadual e incluí-las, todas elas, dentro do plano estadual de saúde. E esse ano tem uma novidade. Terá que ter no plano estadual de saúde o plano regional de saúde e o plano macro-regional de saúde. Ou seja, cada cidade, cada região vai ter que se enxergar no plano estadual de saúde. Mas para que isso ocorra, nós temos que fazer boas conferências municipais, com grande participação, com grande discussão, com compreensão de qual é a situação de saúde daquele território. Esse público interessado em participar, então, como participar? Ou, em cada conferência municipal, tem que procurar o Conselho Municipal de Saúde, ver os critérios para poder participar e participe. Apresente proposta, apresente soluções para os problemas que nós estamos vivendo. Com a participação de todos, nós teremos uma boa conferência, teremos uma grande mobilização social e vamos garantir o Sistema Único de Saúde. A criatividade das agricultoras gaúchas deu origem a uma receita muito conhecida na região norte do estado, bolachas sem ovos. É a receita que nós vamos conhecer agora. Para fazer a bolacha sem ovos, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Duas xícaras de leite, duas colheres de sopa de sal amoníaco, três colheres de sopa de banha, uma xícara e meia de açúcar, uma colher de sopa de sal e farinha de trigo até dar o ponto. Para fazer a calda e a cobertura para a nossa bolacha sem ovos, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Uma xícara e meia de açúcar, uma xícara e meia de água, duas xícaras de cacau em pó, que é opcional, e coco ou açúcar a gosto. Vamos iniciar agora, então, o preparo da nossa bolacha. Primeiramente, vamos dissolver o sal amoníaco no leite morno. Então, vamos colocar em uma bacia grande. Depois, vamos acrescentar a banha. Em seguida, então, colocamos o açúcar, o sal, e vamos misturar bem. Misturamos, então, até dissolver bem o açúcar e misturar a banha. Após misturar bem os ingredientes, vamos acrescentar a farinha até dar o ponto. Então, após misturar todos os ingredientes e a farinha até dar o ponto, então, essa é a nossa massa, que nós vamos poder estar moldando ela com o rolo, para quem tem em casa pode utilizar esse rolo. E depois, nós temos opções de forminhas, aqui, então, para a Páscoa, nós temos em formato de coelho e tem outros formatos também que podem ser utilizados. Para quem tem agroindústria, nós podemos estar utilizando, ou até em casa, quem tem a máquina, então, essa máquina industrial nós vamos utilizar hoje. Agora, então, nós vamos moldar as nossas bolachas. Eu vou cortar um pedaço de massa e vou colocar na nossa máquina extrusora. Depois de passar a massa na nossa máquina, nós vamos cortar as bolachas. Depois de cortadas as bolachas, nós vamos colocá-las em uma forma untada com banha. Então, nós utilizamos a banha para untar a forma, substituição ao óleo, né? Porque ela não mancha a forma e também é um produto que tem disponível nas propriedades. Então, agora, nós vamos pôr a Sara, e misturar as nossas bolachas por aproximadamente 20 minutos em um forno em 180 graus. Enquanto as nossas bolachas assam, nós vamos fazer a calda. Então, nós vamos misturar em uma panela o açúcar, a água e o cacau em pó. Vamos misturar bem. Nós misturamos bem os ingredientes e agora nós vamos levar a nossa calda para o fogo. Depois de aproximadamente 12 minutos, este, então, é o ponto da nossa calda. Então, ela é uma calda com ponto mais fino, então, não é necessário deixar por muito tempo ela engrossar. Depois de 20 minutos assando, nós vamos tirar as nossas bolachas e depois de assadas, elas ficam assim. Depois de esfriadas, então, as nossas bolachas e a nossa calda estar prontas, nós vamos fazer a cobertura das bolachas. Então, nós vamos colocar as bolachas na calda. Vamos passar bem. Depois disso, nós vamos passar elas para o escorredor para não ficar muita calda nas bolachas. Então, a gente tira o excesso e depois disso, a gente vai pôr essas bolachas, vai passar elas no fogo. Então, as nossas bolachas sem ovos prontas é uma ótima opção, então, prática e fácil de fazer e, além disso, pode ser utilizada pelas nossas agroindústrias. Bom apetito! Se você não conseguiu anotar algum ingrediente ou perdeu algum detalhe da receita, pode rever as nossas reportagens através do endereço E agora vamos às cartas recebidas. Essa carta aqui vem de Esteio, Rio Grande do Sul e quem escreve é Pedro Fagundes Ramos. Ele diz que é assíduo telespectador desde o início do programa e nos pede dicas sobre mudas de pitaia e algumas receitas que nós vamos enviar para o seu endereço. Obrigada pela carta, Pedro. Um abraço para você. E mais uma carta, essa daqui vem de União da Vitória, Paraná. Valdemar Zanini Luciano nos escreve agradecendo a resposta à carta que ele enviou anteriormente e nos mandou aqui um livro de presente. Valdemar, muito obrigada pelo presente, pela carta e pela sua audiência. Muito bom receber esse carinho, viu? Um abraço para você. E se você que está nos assistindo também quer mandar um recado para a gente, enviar perguntas, dúvidas e sugestões, anote aí o endereço. Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS. O CEP é 90150-053. E o e-mail é rgrural.emater.t.br. E nós encerramos por aqui essa edição do Rio Grande Rural. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.